Olha gente, muito importante receber aqui uma comitiva do Partido Comunista Chinês. Nós recebemos uma comitiva de alto nível. O coordenador da comitiva é um membro do Partido Comunista Chinês e está entre os sete responsáveis pela condução do país. Isso demonstra a importância que eles estão dando para a relação do PT com o partido na China e também para as relações China-Brasil. Eles disseram que essa foi uma das viagens mais importantes que eles fizeram pós pandemia. E o presidente Lula também tem retribuído essa importância ao ir para a China, ao considerar a China uma parceira estratégica no reposicionamento internacional. Então, a partir de agora, nós queremos com o PT estreitar essas relações, principalmente na governança partidária, nas experiências de organização, comunicação e formação política. E queria muito agradecer ao Partido Comunista Chinês e à delegação que nos visitou aqui. Obrigado. Obrigado.